Oh, estado decadente que eu tô! Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata Oh, se mata! Oh, musicão! Essa novinha, esconde isso no Brasil! Mas se vai mais uma noite que eu vou virando No vazio desse apartamento, eu tô quase pirando Me bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô, a tristeza decora Essa casa, eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô, eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô, eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô, eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata Essa é maravilhosa, chique, chique, chique! Mais uma vez falando de amor E essa é a novinha, viu? Respeita o nosso fim, meu bem Por favor Não beija outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração E ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá, você Virando o olho, vem na hora, H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que eu não tô querendo Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Só um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Só um pouquinho Só um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Obrigado pelo carinho, amor Só um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim O repertório mais atualizado do momento Respeita o nosso fim Sabe que eu te amo e por isso machuca Mas eu não vou negar que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém do seu jeito Mas eu também sei que ninguém é perfeito Joga a mãozinha em cima assim, ó Agora você diz que não vai mais voltar Me diz que já tem outra aí no meu lugar Só pra me provocar Ah, ah, ah Tô pirando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta Ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô pirando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta Ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah ah Ah, ah 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 Quem mandou se apaixonar? Ei, parceiro Ei Coração Manda e desmanda, parceiro Agora pra beber com força Virando de litro É o nome do sucesso Sabe que eu te amo E por isso machuca Mas eu não vou negar que foi a minha culpa Me apaixonar por alguém do seu jeito Mas eu também sei que ninguém é perfeito E agora você Agora você diz que não vai mais voltar Me diz que já tem outra aí no meu lugar Só pra me provocar Ah, ah, ah Tô pirando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta Ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Tô pirando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta Ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou... Joga o bracinho pra cima Todo mundo assim, vai Todo mundo Tô pirando de litro Tá lindo demais, chique, chique Quem mandou se apaixonar? Apaixonar Ei, dá sucesso, parceiro Vem, vem Tô pirando de litro Tô tomando todas Se o coração não aguenta Ele que se exploda Quem mandou se apaixonar? Quem mandou se apaixonar? Um abraço, meu parceiro Júnior, Ludovicense Tamo junto O repertório mais atualizado do momento Escones do Brasil Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Tá de frente pro seu peito S.O.S. S.O.S. Coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio me esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje vou ocupar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Tá de frente pro seu peito S.O.S. Coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio me esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que está de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil Por que não existiu amor? Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebre a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame da sua boca Escape o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Novo sucesso 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 Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil Por que não existiu amor? Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou Desejo a sorte pra um casal Que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara Que a taça de vinho Derrame da sua boca Escape o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago Que fez com o meu coração Oh, paixão, paixão, paixão Escondido o braço e o repertório novo Chora, bebê Mais sucesso Eita, sucesso Deixa ele beber que ele tá sofrendo Esse é mais um sucesso nosso Ninguém merece Em plena sexta-feira Descobri Que foi traído E pra tentar amenizar um pouco O peito sofrido O jeito é beber Amigo, eu não sei nem o que falar Só você sabe o que está sentindo Garçom, traz a cerveja e o bolo de pás Que hoje eu vou beber com meu amigo Vem Deixa ele beber Que ele tá sofrendo Deixa ele beber O coração está doendo Deixa ele beber Que a cachaça cura A vida de um corno é dura Deixa ele beber Ele tá sofrendo Deixa ele beber Que a cachaça cura A vida de um corno é dura Mas o sucesso dos clães do Brasil A vida de um corno realmente é muito dura Bebe corno Ninguém merece Em plena sexta-feira Descobri Que foi traído E pra tentar amenizar um pouco O peito sofrido O jeito é beber Amigo, eu não sei nem o que falar Só você sabe o que está sentindo Garçom, traz a cerveja e o bolo de pás Que hoje eu vou beber com meu amigo Deixa ele beber Que ele tá sofrendo Deixa ele beber O coração está doendo Deixa ele beber Que a cachaça cura A vida de um corno é dura Deixa ele beber Deixa ele beber O coração está doendo Deixa ele beber Que a cachaça cura A vida de um corno é dura É mais um sucesso no repertório da mais amada do Brasil, Chique Chique, pra vocês Vamos! Vamos! Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir A doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo Joga a mãozinha em cima, vem assim ó Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Mas eu não vou mentir Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Quem é que mais os crones do Brasil faz barulho Chique, chique De tijolinho por tijolinho Entra uma do passado E o sentimento deve estar rachado Eu entendo você E o seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desamou Perdeu O chão Mas pendura Mas pendura Mas pendura Uma plaquinha E de atenção Um novo amor Em construção De tijolinho Por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolinho Por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão Chora, meu guia E o seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desamou Perdeu O chão Mas pendura E o seu teto E o seu teto E o seu teto De tijolinho Por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão De tijolinho Por tijolinho Vou reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Teto e chão Vem se apaixonar com a mais amada do Brasil É assim É assim Uuuu Alô, chique-chique Repertor atualizado Se apaixonar Em um minuto só Pra te perder Pra te perder Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Quem já trocou Um grande amor Um grande amor Por um instante Por um instante Mais eu trocou Mas eu trocou Coração Me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar o pra sempre Por as vezes Uma aventura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar o pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora torne com essa Oh, paixão! Os nomes do Brasil Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por um instante Por um instante Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse Trocar o pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse Trocar o pra sempre Por as vezes Uma aventura Por um apaixão Coração me fala Como é que você faz Um negócio desses Trocar o pra sempre Por as vezes Ela falou Que não quer mais conversa Agora torne com essa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu era aquele cara Que sonhava em casar Perfil O seu amor Sorteira Abandonada Pelo ex-maris E a gente se encontrou Oh, oh, oh Oh, oh, oh E o nosso beijo Se encaixou Oh, oh, oh Oh, oh, oh As pessoas da cidade Dizem que eu sou louco Por assumir um filho Que não era meu Mas como posso não amar Esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso Que o seu Oh, oh, oh Oh, oh Deixa o mundo criticar Oh, oh, oh Oh, oh, oh O amor não tem pena Mais um sucesso, bebê! Os clones do Brasil Eu era aquele cara Que sonhava em casar Perfil Você, uma mãe Solteira Abandonada Pelo ex-maris E a gente se encontrou Oh, oh, oh Oh, oh, oh E o nosso beijo Se encaixou Oh, oh, oh Oh, oh, oh As pessoas da cidade Dizem que eu sou louco Por assumir um filho Por assumir um filho Que não era meu Mas como posso não amar Esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso Que o seu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deixe o mundo criticar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh As pessoas da cidade Dizem que eu sou louco Por assumir um filho Que não era meu Mas como posso não amar Esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso Que o seu Oh, 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 oh Deixe o mundo criticar Voar, voar O amor não tem feria Repertado 2019, a mais chamada do Brasil, papai! Olha, a refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Beijo, meu amor! Perdeu a chance de construir Também te amo, obrigado! E daí como é que é comemorar O dia 13 de junho Tira uma foto e não vou ver postar Sonhar e não vou ver submontar Não me leve a mão nem passa Joga a mãozinha pro céu, quem tá feliz Vem a cantar comigo Solta a voz! Ei, paixão Você tá gostando de ser a outra Abaixando o que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça O quê? E me tinha mais sem graça Arrocha O que é certo, hein? O que é certo, hein? Você vai apertando o mais diferente O momento, meu irmão Vem arrochando, vem comigo Olha Valei, pesca a sua memória Vou te dar uma dose Aperta o retorno, Marcelo Não é nenhuma novidade te encontrar Tá chegando alto, viu? Sozinha E é sozinha que você vai ter Bota barão aqui, barão Por não saber amar Perdeu a chance de construir um mar Diz aí como é que é comemorar Coisa maravilhosa Tira uma foto e não poder postar Sonhar e não poder submontar Não me leve a mal nem pra se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, bebê Cê tá gostando de ser a outra E aí, bebê Abaixando o que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Diretamente de Cruz das Almas Bahia Meu parceiro os Cugaçadeiro O sax Arrocha, Tria! Uh! Chama! O que que é mais os clones do Brasil faz barulho? O que que é mais os clones do Brasil faz barulho? O que que é mais os clones do Brasil faz barulho? O que é mais os clones do Brasil хозяckas E aí, beijo E aí, bij melhores E aí, cariçassem Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma